Olá, seja bem-vindo meu amado irmão, muito bem-vinda minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 17 de janeiro, para juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Estas são para nós, palavra da salvação. Meus irmãos, nós estamos acompanhando durante esses dias, no Evangelho de São Marcos, durante todo esse capítulo 2, o fato de que Jesus está constantemente sendo questionado. Nós encontramos uma resistência, uma resistência por parte daqueles que deveriam ser os primeiros a acolhê-lo. Ontem, no Evangelho, o questionaram sobre o jejum. Hoje, o estão questionando sobre o sábado, porque os seus discípulos, que estavam com fome, colheram espigas no dia do sábado, desrespeitando o preceito. E qual era o preceito? O preceito era que o sábado deveria ser guardado para Deus. Aqui é importante nós analisarmos dois pontos. O primeiro ponto é que o preceito, ele não era um mero formalismo, não era apenas uma regra pela regra. Existia a essência dessa regra, que era qual? Que é o homem, ele dedicar um tempo da sua semana para estar em comunhão, em intimidade com Deus. Dos sete dias da semana, o homem é chamado a reservar um para Deus. No entanto, o que aconteceu ao longo do tempo, ao longo da história do povo judeu? Eles subtraíram, eles tiraram essa essência e ficou apenas o sábado pelo sábado. No sábado não se pode trabalhar e ponto final. Eles não estavam sendo fiéis à essência do sábado, que, como eu disse, era ter um tempo para Deus. Feita esta consideração de que esse preceito, esse mandamento do sábado não era um mero formalismo, mas é importante, quero que você venha comigo e fique com a frase principal do Evangelho de hoje, que o sábado foi feito para o homem. O que isso significa? Vamos aprofundar. O sábado foi feito para o homem significa que quando Deus determina que nós, homens, que nós, humanidade, precisamos reservar um tempo da nossa semana, do nosso dia, nós precisamos reservar um tempo para estar em comunhão, em intimidade, na presença do Senhor, essa regra, ela é pensada para o homem. Ela existe, a razão de existir é o homem, é beneficiar o homem. O beneficiado nessa regra, na verdade, é o homem, somos nós. Talvez você pense que, atualizando, que ir à missa aos domingos é algo que você está fazendo para Deus. Então, o beneficiado com essa regra é apenas Deus, não meus irmãos. Isso é totalmente equivocado. Ir à missa, tirar um tempo para rezar o nosso texto, fazer a nossa oração pessoal, fazer a leitura orante da palavra de Deus. Nada disso, nada disso, o beneficiado é Deus. Porque Deus, ele já é Deus. Ele já é onipotente, ele não precisa disso. Somos nós, somos eu e você, quem necessitamos. Farei uma comparação para ficar mais claro. Quando nós temos, assim, a seguinte recomendação, de nos alimentarmos seis vezes ao dia, quem é que é beneficiado com isso? É a comida? Lógico que não. Quem é beneficiado com essa recomendação somos nós. Nós que nos alimentamos seis vezes ao dia. Então, da mesma forma, é o mesmo princípio. Quando nós temos esse mandamento de retirarmos um dia para Deus, quem está se beneficiando não é Deus. Somos nós, porque somos nós que precisamos estar na presença do Senhor. Somos nós que precisamos nos alimentar de Deus. Então, do Evangelho de hoje, eu te convido a ficar com isso. O sábado foi feito para o homem. A regra, o preceito de nós termos um tempo para Deus, foi feito para o homem. E eu sei que você, que nos acompanha diariamente, meditando o Palavra Encarnada, meditando as Sagradas Escrituras, está sendo fiel a isso, está tirando o tempo do seu dia para estar na presença do Senhor. Então, faça esse exame de consciência e veja como está frutificando. Como está frutificando o seu dia, como está frutificando na sua semana, como frutificou já nos anos passados. Ter tirado, tirar esse tempo para estar na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que quando você fizer esse exame de consciência, você perceberá que o maior beneficiado é você. Sempre, sempre, sempre somos nós. Então, hoje, se você não está conseguindo ser tão fiel, ou se você precisa e consegue melhorar isso de alguma forma, coloque essa meta de aumentar o seu tempo na presença do Senhor, de crescer esse momento de intimidade, comunhão com Ele. Porque os beneficiados somos nós. Quando Deus nos pede algo, Ele não nos pede porque Ele é um ditador, porque Ele é um tirano, porque Ele quer diminuir a nossa liberdade, de forma alguma. Mas porque Ele nos ama e porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Hoje, nós vivemos numa sociedade que é tão dispersa, nós temos tantas formas de tirar o nosso foco, de tirar a nossa atenção daquilo que é essencial. Não percamos, meus irmãos, de vista àquilo que é essencial. E o essencial é estar na presença de Deus. Deus é tão bom, tão misericordioso conosco, que ainda deixou isso escrito, dito. Só faltou desenhar para ser mais claro. Mas, porque Ele conhece a nossa lentidão, conhece a nossa miséria. Então, façamos esse compromisso de sermos fiéis ao tempo que nos colocamos diante de Deus. Roguemos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos auxilie a concretizar este propósito. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.